E aí galera, bora continuar gravando mais uma gameplay Assassin's Creed 4 Começar pulando já, loucão mano O cara já passou aqui tudo já Já pôr dentro do mar sim, do mar Nossa, o mar Você tá louco mano, dando esses tiros aí Ah, agora fica louco a parada mano Agora você pode correr que se eu te pegar você tá enrolado Agora você pode correr mesmo Chega aí O problema é que o cara é liso também né mano O cara também é rápido, você é louco Mas eu manjo mais Chega aí seu vacilão Que Tarzan rapaz, você tá louco Corre, corre Ih, tô pegando rapaz, espera aí O cara está vendo O cara gasru Duca E妳ar Lbloque É E aí Sr. Danganmalpo, aceito sua oferta e aguardo a próxima. Se realmente tens a informação que desejamos, temos os meios de recompensá-la. Apesar de não conhecer teu rosto, acredito reconhecer a vestimenta que foi tornada um fome por tua ordem secreta. Sendo assim, vem rápido para a planta. E tenha fé que serás recebido como irmão. Sua mais humilde servidor é o governador Laureano Torres I. Colocou a roupa do outro cara na mensagem. O cara estava falando que não conhece o rosto dele, mas conhece o vestimento. Aí ele pegou a roupa do outro cara já. Agora a parada vai ficar louca. Agora estou na grife, rapaz. Você está louco? Espera aí, vamos começar a correria. Ih mano, que tiro é esses aí, rapaz? Olha... Está bem nada fácil, né cara? Mas é zika mesmo. Link mostrando na linha em casa antes. Se constantemente tempo vem voando o processo, ouvindo o resultado que ok? Assim, a gente consashed as bravasmos. Carreguei a arma de rival. ossa... Viri metade do sangue pulando aqui, mano. Isso é dor da peleiro. Mas quase que você é e de 50. Você é ficando uma pular de energia bem solente. Quando você não encontrar, valendo só você vejo a ferramenta, não vou deixar apenas segundo a lutим coherением que era o que eu que faz. E esse aqui deitou. Ih, está louco? Vem cá. Falei. Aqui não, rapaz. Nossa senhora, mano. Já foi todo mundo. Pela graça de Deus, senhor. Me salvaste. Meus agradecimentos. Isso é o seu? É minha embarcação, sim. Mas, aqui já é seu pobre capitão. E eu não possuo a arte de navegar. Serei eu o piloto, não se preocupe. Ih, deu sorte, maninho. Você pretende fugir do meu navio, pretende? Chama-me Duncan. Qual o seu nome, amigo? Steed, Steed Bonnet. Bom, senhor Bonnet. Que isso fique entre nós. Mas estou aqui por uma incumbência secreta de sua majestade, o rei. Que Deus abençoe. E preciso chegar logo à Havana. Ah, que alívio, senhor. Havana é também meu destino. Nossos caminhos se cruzam. Aliança natural, vejo. Ah, é assim me deixas aliviado, senhor. E pensar que eu julguei um pirata quando apareceu. É mesmo? Sim. Tu tens uma maneira em comum de se portar. Rápida e fácil, se me permite. Assustaste-me. Mas, no final das contas, acho que esse foi um dia assais fortuito, não é mesmo? O cara é loucão, mano. Vou chegar até o navio do cara lá. Cadê o cara nadando? Vamos ver. O cara é lesado, mano. Nossa. Isso quebrou o joelho. Chegou no barco. Vamos assumir o comando aqui desse barquinho seu aqui, mano. Pior que o cara chegou até agora também, né? Aí. Chega aí, rapaz. Deixa que eu comando esse navio seu aqui, moço. Ela servirá. O vento está forte agora. Mudemos para a vela cheia, sim? É isso aí, galera. Eu vou... Navegar a tela no final. Já vou parar. Se você gostou dessa gameplay, cara, dá um like aí. Deixe seu comentário, favorita. Se você não é inscrito, cara, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. É isso aí. Valeu! Vamos lá. Mas verdade seja dita. Eu não deveria me preocupar com emboscadas piratas. Meu navio é pequeno e não importa nada de imenso valor com cana-de-açúcar e seus derivados. Laço, hum, esse tipo de coisa. Não há pirata vivo que daria as costas a um barril de rumo. Bem, sim. Vamos ver. Vamos ver quem está assistindo até agora. Se você está vendo esse vídeo aqui até agora, mano, comenta aí. Fala que estava assistindo até o final. Se você está assistindo até agora, comenta aí, gordinho. Esse carinha aqui do lado. Vamos ver se está geral assistindo até o final. Quase que ele cai. Agora eu fui, hein. Valeu! Tchau! 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 Tu és um marujo nato, Duncan Fiz uma coisa ou outra no Leme algum tempo atrás e... Dois anos antes do mastro como corsário Por meus filhos Se me permite, sua vida parece grandiosa Tão carregada de aventuras Que maravilha Já vi minha cota de estranhezas, de fato